Oi meus amores, o vídeo de hoje é mais uma dica e a dica de hoje é para cabelos. Sabe quando seus cabelos estão ficando esverdeado por causa do excesso de sol ou cloro e você não sabe o que fazer? É muito simples, aplique leite, isso mesmo, ele vai devolver a cor loira aos seus cabelos. Então gente, vamos colocar em prática essa dica? O vídeo de hoje foi esse, se vocês gostaram deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações toda vez que eu posto vídeo novo e até o próximo!